Eu já fui, voltarei a ser um empresário bem sucedido. Sou persistente e fora muito determinado em correr atrás do que eu quero. Cuidado, cuidado Igor. Sempre vai até o final. Se você vai ficar na ponta, vai sempre até o final. Porque geralmente a seguida no centro, ainda mais aqui é muito ampla, pequena.